FALA ROUPAZERA, BELEZA! Ouvir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vlog né E bom galera, o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje né Meu, faz muito tempo que eu estou procurando isso Procurando, 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 procurando E eu não sabia onde estava meu E por incrível que pareça, sabe onde estava? Dentro do meu guarda-roupa É porque aquele guarda-roupa é de tênis Os meus tênis ficam jogados pela casa, tá ligado? Tem uma entrada, tem um quadra da minha irmã Tem vários lugares, tá ligado? Da casa dos meus negócios E minha mãe achou pra mim, que é o que galera? Olha isso daqui Olha isso daqui Olha isso daqui Ai, doeu Mano, é muito louco essa Nerf É uma Nerf né Acho que aqui não é da marca da Nerf Porque Nerf é uma marca, não é um objeto Eu acho, na minha opinião, não sei, não tenho certeza Não vou falar, que depois vocês vão ficar bravos Que eu estou falando cocô né Mas, meu, ela achou isso daqui Isso daqui eu estou procurando faz muito tempo Pra fazer tag, esses negócios Mano, é muito louco Porque olha isso daqui, mano Ela não é aquelas Nerf normal, tá ligado? O que você pega e atira Lógico que o Nerf atira Mas você pega aí, tipo, uma arma normal É uma shotga, mano Shotga é muito louco Isso daqui eu comprei uma vez com um caso Numa viagem pra BGS Que a gente gravou Uma guerrinha e tal E, mano, a minha Nerf era a que mais doía, galera Por quê, meu? Olha essa bala Essa bala aqui, ela não é uma bala normal Tipo, você, ah, vai pegar boom Essa borrachinha aqui, galera Dói demais, velho Dói demais Aí você pergunta Ô, você coloca aqui a balinha O que você faz? Olha isso, galera Ó, 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 ó Ó a mágica, ó a mágica Uou Uou Você vem aqui Você tem que fazer a Tu, tu Aí você atira Ai, dói Juro que dói, mano Juro pra vocês que dói, velho Nossa Nossa, o bagulho dói, mano Juro pra vocês Sei lá, onde que eu posso atirar? Não sei Não sei Não sei onde eu quero atirar Não sei Não sei Ó, ó Vou atirar no Pikachu Vou atirar no Pikachu Será que eu acerto o Pikachu? Vamos lá, vamos ver Ah, lógico que eu vou acertar o Pikachu daqui Eu vou tentar acertar aquele ursinho, vai Vamos ver se eu sou bom de medo Eita, falhou Falhou, vai Acertei Mano, é muito legal essa Nerf É muito legal Então, eu vou fazer várias tags com ela, galera Eu vou fazer várias, várias, várias tags com ela E, meu, eu fiquei muito feliz de ter encontrado, mano É uma Xótica Quem tem uma Xótica aí em casa É muito da hora, né, velho Muito da hora Quem tem uma Nerf? Quem já brincou? Mano, eu tenho 21 anos nas costas E brinco de Nerf Eu acho muito da hora, velho Acho muito da hora, mano Imagina Taca, 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 taca Parei Então, mano Tô muito feliz de ter encontrado isso daqui, galera Então, eu vou fazer várias tags com essa Nerf aqui Ó o barulho que ela faz Da hora, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí Se você gostou, já sabe Deixa o like aqui embaixo Que é muito bom pra gente pro vídeo É pro canal E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês E tamo junto, viu?